Língua de sinais é uma língua que utiliza de gestos, sinais, expressões faciais e corporais em vez de sons na comunicação. A língua de sinais são de aquisição visual, produção espacial e motora. São as línguas naturais de cada comunidade de surdos ao redor do mundo. Há muitas línguas de sinais usadas como forma de comunicação entre pessoas surdas ou com problemas auditivos. Muitas delas são reconhecidas oficialmente em vários países, como no caso do Brasil. Assim como entre os idiomas falados, é grande a variedade de línguas de sinais ao redor do mundo. A língua de sinais, desde 2002, é uma língua reconhecida mundialmente. No Brasil, nós temos as divergências regionais. Então, o que você fala em Libras aqui em São Paulo, aqui no interior, já tem a diferença. O que você fala no Brasil e nos Estados Unidos também tem a diferença. Daí a importância de se aprender a Libras corretamente. O curso de pós-graduação em Libras é reconhecido pelo MEC. Envolve aulas práticas e teóricas com duração de dois anos. As aulas são voltadas a alunos que possuem deficiência auditiva e profissionais da área. Esse curso de pós-graduação é reconhecido pelo MEC. São dois anos de curso e a metodologia é feita através de aulas teóricas e práticas. Então, com o passar das aulas, os alunos que vêm para a pós-graduação, eles têm contato com a Libras, tanto na parte escrita quanto na parte prática. E isso vai dar o embasamento para que ele trabalhe futuramente ensinando a Libras ou interpretando os sinais. A APADA realiza esses cursos de pós-graduação e a primeira turma já está na fase final. E no próximo dia 21 de março, começam as aulas para a segunda turma. Olha, aqui na APADA, desde o ano passado, nós fizemos uma parceria com a faculdade de Jaguariúna. E esse ano, no próximo sábado, continuam abertas as inscrições. Quem estiver já terminando a faculdade, tanto ouvinte quanto surdo, que já fez a graduação ou está no último ano, pode nos procurar e efetuar a matrícula. Para mais informações ou efetuar a matrícula, os interessados podem entrar em contato com a APADA pelo telefone 3382-6771, de segunda a sexta-feira, às sete da manhã, às seis horas da noite. Ou ir pessoalmente na sede, que fica na rua Carlos Monteiro de Castro, número 105, no Jardim das Acácias. Tchau, tchau, tchau.